Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! A produção mandou pra gente o seguinte, quem manda é o BAP? Interrogação. Teve um ex-presidente do Flamengo, coluna, é matéria do colunadofla.com, o ex-presidente do Flamengo revelou a conversa com o Landin, atual presidente, e critica a liberdade do BAP no Flamengo, dizendo que ele que manda. Olha que frase forte, pesada. Ô, Paulinha, Márcio Braga, o grande Márcio Braga, o presidente mais vitorioso do clube, né? Uma figura controversa, uns gostam, outros não gostam, enfim. Ele falou o seguinte, eu falei com o Landin na segunda-feira e ele falou, saí de lá do Maracanã e fui embora pra casa. Aí eu disse pra ele, você tem que falar alguma coisa. E ele disse que não era do estilo dele. Eu expliquei que não é questão de estilo. Você foi ao eleitorado pedir votos, então o estilo tem que ter uma satisfação para o torcedor. Você vai deixar o técnico ou vai manter o técnico? Isso ele disse pro portal UOL, uma entrevista importante do UOL, feita onde o presidente Márcio Braga usa essas palavras aí. Jogou no ventilador, ô, Paulinha Márcio. Jogou no ventilador, vamos pra mais um capítulo de The Crown. Cara, dá pra gente fazer uma... The Crown. The Crown, como diria a poeta. Vamos pra mais... Tá vendo, gente? Não são só vocês que são bilíngues, tá? Vamos a mais um capítulo de The Crown, que eu queria saber onde está o presidente Rodolfo Landin. E aí, nisso, eu preciso concordar com o nosso digníssimo Márcio Braga, que o Landin precisa se manifestar. E o Márcio Braga não parou por aí, não, Rafa. Ele falou assim também, ó. O que eu disse pro Landin é faz alguma coisa, demite o técnico, não demite, conversa com o vice-presidente, encontrem um ponto de equilíbrio que encobrem as ações do BAP e ficam escondidos. Já elegemos o Braz como grande benemérito merecidamente. É um elemento importante do Flamengo. Se o BAP quer mandar, bota ele como vice de futebol. Bota a luz do sol. Ou seja, bem fortes as declarações do Márcio Braga sobre o BAP. Cara, essa relação é tão complicada. Até pra gente comentar, eu vou deixar até mais pro Túlio, que é mais ligado nessa parte interna, de como tudo funciona. Mas a gente sabe que o BAP é mega influenciado lá dentro, né? Tem muita influência. E ele respondeu às declarações do Márcio Braga e falou assim, ó. O Márcio não sabe de nada do dia a dia. Está falando do que não conhece. Aproveitando o momento pra aparecer. Não entende os papéis porque não quer. Eu acho que nem é questão de não entender os papéis. Será que ele entende qual é o papel dele? Ele, o BAP? Porque pelo que a gente acompanha, eu acho que quem não está entendendo muito bem o papel é o BAP, né? Não é o Márcio Braga que não está entendendo os papéis, não. Eu acho que aí os papéis estão invertidos, entendeu? E isso é nossa novela britânica. Nem é mexicana. É nossa novela britânica fazendo jus à rainha. E deixo no ar o restante do meu comentário. Vou passar a bola pro nosso poeta. que adora assistir The Crown. Túlio, tem também o Gambito do Landim, diz o Vicente Flau. Gambito do Landim é outra série da moda. Se junta The Crown. A política do Flamengo é um negócio de maluco. Poeta, Túlio. O que você entende dessa fala aí de Márcio Braga? Eu já acabei The Crown. Agora Gambito ainda não cheguei lá não. Mas vou assistir ainda. Tem mais um capítulo pra gente acompanhar. A série não acaba. É, a gente tá tendo no dia a dia. Eu acho o seguinte. Eu discordo, por exemplo, do Babi quando ele diz que o Márcio Braga não entende. Porque uma coisa que o Márcio Braga entende é de Flamengo, né, cara? Assim, de todos... Em todos os sentidos. Momentos bons, momentos ruins. Além de ter sido o presidente mais vencedor, é um cara que tem uma importância histórica gigantesca para o Flamengo. Muitas coisas... Por exemplo, tem coisas emblemáticas que o Márcio Braga fez, mas isso é papo pra outro tipo de resenha, que são importantes até hoje pra gente. Voltando, assim, todo mundo sabe da influência que o BAP tem na gestão do Flamengo. Isso é fato, né? Eu acho que a questão até que a gente fala que vê o lugar do BAP, o BAP faz parte do conselho de futebol. Então, assim, se ele faz parte do conselho de futebol, é mais do que natural de que ele esteja no dia a dia dos assuntos, né, relacionados ao futebol. Não necessariamente ele vai precisar ser o VP, porque ele tem uma enorme influência com o Landim. O grande culpado disso aí se chama Rodolfo Landim, que permite isso. Se o Márcio Braga tem muito mais propriedade pra falar do que eu, se ele tá identificando, que já não é a primeira vez que ele fala de que a influência do BAP é nociva, assim como hoje eu acho também que o Braz também é nocivo, né, o cara virou vereador. Isso, nada disso o Márcio Braga, né, ele criticou, né, de usar o clube na campanha, não falou nada, né, que o Marcos Braz também, depois não deu nenhuma coletiva. A gente sabe lá que ele falou que se o Senna pular do avião, ele pula junto, né, pra poder salvar. Ah, ele é o anjo do Senna, o Marcos Braz. E por que que houve o rompimento em 2015? Porque o BAP brigou com o Bandeira. E por que que brigou com o Bandeira? Porque eles, segundo era dito na época, eles decidiam num colegiado, né, e o Bandeira não queria fazer o que aquele colegiado, que era formado por BAP, por Landim, por Tosh, que é o grupo que tá lá hoje, mandava fazer. Alguns diziam, ah, a Mosca Azul posou e o cara falou, meu irmão, eu tenho autonomia, eu sou o presidente, eu vou fazer o que eu quero. Brigou. Isso não vai acontecer com o Landim. Isso não vai acontecer com o Landim. Ponto. O Landim permite isso. Não só com o BAP, mas também com o Braz. E assim a gente vai indo, quiser, pra outros setores, né. Sendo que o BAP tem uma influência gigante. O BAP, ele fala no futebol, ele decide questões financeiras, ele fala de tudo no clube. Mas isso é porque o maior comandante permite que seja feito. Uma coisa que eu acho injusta, já vi pessoas falar e realmente assim, ah, quando tem coisa boa, ninguém dá os créditos pro BAP, mas quando tem as coisas ruins, sempre é o BAP. Não, é aquilo que a gente fala. Perde junto, ganha junto. Entendeu? Agora, se tá claro ali, as pessoas estão falando pro Landim, pessoas que têm influência. Imagina só, o Márcio Braga, que apoiou eles, inclusive, na eleição, tá ali falando pro presidente, né. E o presidente, que não é a primeira vez, continua permitindo, é porque ele tem uma visão de que o BAP não prejudica esse ambiente ou outra coisa. Todo mundo sabe da briga que ele tem com o Braz, de quanto isso é prejudicial internamente pro Flamengo, pro gerenciamento do Flamengo. Vou passar aqui uma informação que ninguém deu, inclusive hoje, a gente, ah, o Flamengo está há um ano ser gerente de futebol, o Flamengo não está há um ano ser gerente de futebol. O Flamengo hoje, quando o Pelaype foi demitido, quem assumiu o cargo de gerente de futebol foi o Skinner, né. Ele é supervisor barra gerente de futebol. Por que que isso nunca foi passado a público? Porque o Skinner, como ele é primo do BAP, né, e o Pelaype também foi, como o Pelaype se dava muito bem com o Braz, apesar dele ter sido levado pelo BAP, aquilo foi tipo assim, ó, esvaziando o Braz, colocaram o primo dele lá, né. Então, pra não ter problema com o Braz, isso nunca foi falado publicamente. Mas eu afirmo aqui, informação, primeira mão. Quem executa o trabalho do Pelaype no Flamengo desde que ele saiu em 2019, quando o Flamengo não quis renovar com o Pelaype, é o Skinner, é supervisor barra gerente de futebol. Ponto. Ele é primo do BAP, não sei o quê, e todo mundo sabe disso no Flamengo. Por que que ninguém nunca... Agora estão se discutindo um ano depois de se ter... Então, assim, são influências que muitos estão dizendo que são nocivas, que são permitidas pelo Landin. Então, o Landin tem que ser cobrado, o Landin tem que parar de ser omisso, ou então ele vira e fale, né. Eu acho que a melhor colocação, por exemplo, que o Braz colocou, falou, cara, você vai manter o técnico ou você não vai manter o técnico? É isso. Chega e fala, olha, eu vou manter o Braz. Oi? O Márcio Braga. Você falou Braz. Desculpa, o Márcio Braga falou pro Landin. Ou você mantém ou você tira. O Braz já se posicionou, falou, ó, se o Senna ir pro lado do avião, eu vou junto. Ele vai junto, né. E o que me parece, por essa omissão do Landin, que é o seguinte, se o BAP pular do precipício ou de um avião, ele pula atrás com paraquedas. E todo o resto não importa, né. E todo o resto não importa. Todo mundo que vive em Flamengo sabe como é que é o BAP. Todo mundo sabe. Ele tem uma personalidade, por exemplo, um traço da personalidade dele que eu admiro. Tipo, se tiver problema contigo, ele vai chegar aqui e vai falar. Igual quando teve aquela polêmica com a Bel, que foi uma entrevista que ele deu a até pra mim, ele chegou ali e falou. Irmão, esse cara, ó a coletiva que esse cara tá falando. Então, assim, eles estão vendo o que tá acontecendo. Eles estão vendo o que... Não tem ninguém bobo nisso aí. Sendo que, como eu falei ontem, por que que o Braz não entrega o cargo? Por que não quer se desgastar pra ser chamado de covarde? Por que que o Landin não exonera? Por que não quer ter o desgaste de você exonerar o vice-presidente, campeão da Libertadores do Brasil? É tudo ter interesse político, interesse pessoal. Entendeu? Tudo é isso, cara. Então, assim, quando a gente vê por que que o Landin tá sendo omisso? Porque ele não vai brigar com o BAP. Ele sabe que é importante ter o BAP ali. O BAP, o grupo praticamente ali, quem sempre comandou o grupo de fato, desde 2009. Esse grupo surgiu em 2009, chamado Flá 21. Aí tem toda uma história que eu vou contar um dia isso num livro, mas tem toda uma história e desde sempre ele foi o líder. Você não vai brigar com o líder do grupo. O Bandeira brigou, ele saiu, abriu mão, foi lá, pegou o grupo dele, todo mundo foi junto. Valim, Tosh, Landin, todo mundo foi junto. E, Túlio, uma pergunta que todo flamenguista se faz e que acho que ninguém tem uma resposta conclusiva, mas você pode nos jogar uma luz. O BAP pode vir a ser candidato a presidente do Flamengo numa sucessão da mesma chapa? Ele é um nome que tá sendo cogitado? Ou o próprio Landin pode tentar uma reeleição, como o Bandeira tentou e tal? O que você imagina pra eleição 2021 do Flamengo? As informações que a gente tem debaixo do é o seguinte, vamos lá. A gente já tem o Flamengo da gente que vai lançar uma chapa, até em protesto, vai ser uma chapa formada por Off Rios, por causa do aumento absurdo, eles sabem que não vão ganhar, eles têm plena consciência disso, é uma chapa de protesto ali pra passar uma mensagem, ponto. A oposição vai lançar, a oposição que eu falo é o grupo lá do Sofla, que foi a base de apoio do Bandeira, vai lançar um candidato, não sei qual ainda. E o que acontece agora na questão da atual gestão? O Landin, até onde eu sei, ainda não se decidiu se ele vem à reeleição ou não, tá? Se ele vem à reeleição ou não. E aí, segundo, isso é bastidor, não é ainda informação concreta. Ele teria um nome, ele teria já um nome caso ele não decidisse vir pela reeleição. Ele teria um nome, inclusive esse nome é um vice-presidente. Porém, quando foi fechar o acordo lá em 2018 com o grupo do Rodrigo Duns, que é um grupo já antigo, que é um grupo da origem do grupo Dedimundo Santos Silva, que depois Dedimundo Santos Silva largou a vida política do Flamengo, virou o grupo da Patrícia Murim e tal. O acordo era, como o Landin até falava isso, Landin três anos, Landin sai, vem Duns, no acordo e teria o apoio. Sendo que isso mudou ao longo do tempo, por N motivos, e aí não vou entrar aqui, senão vai me alongar muito. E, segundo informam também, o Braz estaria disposto a apoiar quem o Landin indicasse ou se ele vier candidato. Então, ou seja, vamos dizer que o Braz estaria mais ou menos fora ali. O BAP é uma incógnita, tá? E eu vejo que hoje ele tem uma rejeição enorme interna do Flamengo. E também uma rejeição externa muito grande, porque o nome dele só é falado nos momentos negativos, né? E aí eu acho que é até um erro de comunicação, eu acho que é da parte dele e, sei lá, da galera que o cerca ali. Porque eu acho que nos momentos bons também, o Diego faz isso aí muito bem. E ele tem muitos desafetos também, né? Eu acho que ele foi... Muito. É por ele, eu rejeito ele. Foi minando um pouco. Mas, assim, é o cara que tem uma enorme influência, entendeu? Mas tem uma enorme rejeição, até mesmo de pessoas que apoiam hoje o Landin, uma enorme rejeição justamente por esse jeito dele. Acho que isso prejudicaria, se o candidato vai ser o BAP, acho que isso seria ruim. O BAP teria que fazer... Eles têm enormes chances de serem reeleitos, isso é fato, mas teria que ser feito um trabalho todo ali de, vamos dizer assim, de reestruturação da imagem do BAP para que ele venha ser. Porque, assim, cara, o cara tem influência enorme, muitas decisões que são tomadas têm dedo dele também, mas vamos dar nome aos bois, com a concedência do Landin, com a anuência do Landin. Então, ele é o presidente, ele permite, é ele, é o único que tem a caneta na mão, é o único que, de fato, manda no Flamengo, o resto é nomeado, entendeu? Que aula, Poeta Túlio, a gente agradece, acho que todos aqui agradecemos demais. Vamos passar a bola para a Paulinha, só antes uma observação, né? Em nome do Coluna do Fla, outro dia eu estava acompanhando no chat, a galera meio... Uma parte, uma galera que não conhece muito o canal, fazendo bolão, ah, o Coluna do Fla gosta mais de tal linha do clube, outra da outra linha, gosta do presidente, não gosta do presidente, gosta do Braz, não gosta do Braz. Mas está clara a isenção, está clara o compromisso com o Flamengo apenas? Eu acho que isso está, essa declaração... Eu acho que o seguinte, se o Coluna tivesse qualquer tipo de viés de trabalhar em prol de qualquer candidato ou nome no Flamengo, eu, por exemplo, não viria a trabalhar no Coluna, porque o meu trabalho foi apontado em diferente. Eu sempre me coloquei crítico da situação, sempre. Por exemplo, eu hoje assisti no vídeo do Diego, eu assisti ali com visão crítica e assim eu acompanho. Agora, quando tem elogios a fazer, a gente tem que fazer os elogios, né? Assim, por exemplo, olhar para o BAP. O BAP também tem as coisas boas dele também, não tem só as coisas ruins. Ou a gente vai ficar aqui só também levantando a bola para poder bater no cara. Também tem os pontos positivos, entendeu? Agora, quem tem que apresentar esses pontos positivos para o público? É o próprio BAP, ou o próprio clube, ou o próprio exemplo. Esse nome que é apontado como o possível indicado do Landim, eu não acho o nome bom. Eu, se eu estou na comunicação do clube, já estaria trabalhando esse nome nas mídias do clube. Não de forma, claro, apresentando o cara ali, mas dentro, vou dizer assim, do estatuto do Flamengo. Mostrando o trabalho que o cara vem fazendo como vice-presidente, botando o cara para falar, levaria o cara para os jogos do Flamengo. Falaram, tu vai aparecer com a gente lá na Globo, quando tiver aquela passagem de câmera lá, tu tem que aparecer, entendeu? É que a política, né, Paula? É um jogo muito sutil. E, às vezes, o Flamengo parece estabanado demais, né? Falta o tal do tato, né? Em algumas situações. É o feeling, né, Rafa? De você sentir em que momento você tem que fazer, aonde você intensifica, quando que você tira o pé. Eu, justamente, eu não falei da bola para o poeta, porque a gente já sabia que viria uma aula para a gente aqui, ninguém melhor do que ele. Rafa, eu acho que você está dando retorno. Ah, ótimo. Não tem ninguém melhor do que ele para falar sobre esse assunto. Em relação ao BAP, eu ia até falar, assim, para concluir a fala, porque o Túdio já falou tudo que podia, né, sobre o assunto. Eu ia até levantar essa bola mesmo de, tipo, se o fato dele ter uma imagem manchada, né, digamos assim, porque ele é bem rejeitado, isso não seria um empecilho para uma possível candidatura. Eu não vejo o BAP assumindo esse B.O., digamos assim. Eu acho que ele vai continuar agindo pelos bastidores, apoiando o próximo nome e vai continuar tendo a influência que ele tem, mas justamente por ter imagem manchada, eu não vejo o BAP assumindo esse B.O. de, ah, não, eu vou bater no peito e, tipo assim, deixa comigo que a bola é minha e eu vou tocar esse BAP. Eu acho que não tem, justamente, para essa reputação manchada, não só internamente, como com a torcida, né, muita gente que acompanha, dos poucos que acompanham parte política, muita gente dá uma detonada no BAP, então era só em relação a isso que eu ia levantar essa bola. Eu acho que, pura e exclusivamente, pela imagem manchada que ele não assumiria esse B.O. de vir como candidato. Muito bem, Palinho, deixa eu ver agora se o meu retorno melhora, né? O tubo está muito... O Bruno Sobis está perguntando o que o BAP fez de bom? Vou dar um exemplo. Foi ele que trouxe o Pelai para o Flamengo. Então, assim, é uma coisa boa, entendeu? Depois, ele não quis que o cara ficasse, mas foi ele que trouxe. É uma coisa positiva, né? Então, assim, tem coisa boa, tem coisa ruim. O papo foi dado lá para o presidente, o presidente decide o que ele faz, o que ele permite que façam.